Olha só, gente, a Polícia Militar e a Polícia Federal apreenderam mais de 200 quilos de cocaína dentro do TCP, o terminal de contêineres aqui de Paranaguá. Essa apreensão foi ainda na sexta-feira. O vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra diversos tabletes de cocaína que foram apreendidos em um trabalho conjunto com a PM Polícia Federal. No total, foram apreendidos mais de 200 quilos de cocaína. Na última terça-feira, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu informações de que homens armados estariam em um barracão na Vila Paranaguá e que dentro deste local estaria ocorrendo a movimentação do tráfico internacional de drogas. Na terça-feira da semana passada, nós recebemos uma informação do nosso Serviço de Inteligência de que uma quadrilha teria chegado à cidade de Paranaguá com certa quantia de cocaína que seriam esses 216 quilos que posteriormente ele conseguiu apreender e armas de fogo e dinheiro em espécie devido à situação da droga. Na oportunidade, as equipes da Polícia Militar apreenderam duas armas de fogo com carregadores, diversas munições e mais de 20 mil reais em espécie. Quatro pessoas foram presas. Após adquirir informações durante as prisões realizadas na última terça-feira, o trabalho das equipes da Polícia Militar continuou durante a sexta-feira à noite e parou aqui no terminal de contêineres de Paranaguá. Por aqui, as informações obtidas na terça-feira desencadearam na apreensão de mais de 200 quilos de cocaína. Os mesmos caminhões que estavam no galpão na terça-feira entraram aqui no terminal de contêineres de Paranaguá. As equipes da Polícia Federal fizeram um trabalho de monitoramento e conseguiram, juntamente com a Polícia Militar, encontrar a droga que já estava dentro do terminal. Com as informações da Polícia Militar, os agentes da Polícia Federal conseguiram monitorar e localizar a cocaína, que seria encaminhada para a Europa. Na sexta-feira, durante os trabalhos, a confirmação de mais de 200 quilos da droga. Esses indivíduos teriam contaminado algum contêiner dentro da TCP em data e local específico. Então, o denunciante nos deu esse norte para realizar a busca. Então, através desse norte, as equipes da Polícia Federal conseguiram localizar, pelas câmeras de segurança no entorno do TCP, os caminhões suspeitos e conseguiram, através disso, localizar o contêiner que foi localizado essa cocaína. A ação da última sexta-feira foi realizada no âmbito da Operação Ágata, um trabalho conjunto da Marinha do Brasil, Polícia Federal e Polícia Militar. Essa foi a primeira vez que a PM fez atividade de mergulho para a busca de entorpecentes em apoio à Polícia Federal. No âmbito da Operação Ágata, a gente realizou essa apreensão, realizou bastante policiamento aquático aqui na nossa Bahia, e também realizou atividade de mergulho policial para realizar a busca de cocaína em contêiner de navio. Então, a gente ressalta que foi realizada essa atividade de mergulho, que foi realizada essa atividade de policiamento aquático, com foco no combate ao tráfico internacional e a gente conseguiu realizar essa apreensão de cocaína durante os dias da operação.